Prepara a xícara que o café tá indo. Bem quentinho. Minha filha longe de mim fazer fuxico, mas diz que a avé sem furtura não teve o que fazer, furtou uma saca de fio de energia. Mentira, pra assada. Não tô lhe dizendo, mulher, deu até na TV. Ela é muita sem pudor. Uma senhora daquela idade que fez um papel porco desse. Sim, porque o que ela fez foi um papel porco. Eu prefiro papel de manteiga. Você tá compreendendo o que eu tô falando? Por começo, sim. Só olha ali quem vem. Não vê ninguém, não. A criatura não tem vergonha de enrolar a própria mãe. Vergonha não nasceu pra todo mundo. Não mesmo. A mãe dela tá doida e tinha pra pegar ela. A mulher dá as calcinhas também. Muda de pauta que ela tá parando. Olá, vizinhas delitosas. A que se deve essa reunião nessa tarde tão outonal? Maratonando brigue-tá, hein, gata? O que é isso? É uma série de épica que mostra o esforço de uma família pra lidar com o mercado de casamentos. Não, não curto bailes suntuosos, nem muito menos palácios aristocráticas. Eu tô boiana. Compreendo, Maria. Mas me fala, gata, você vai pra onde nessas carreiras? Bichinha, tu viu o babado que deu nessa rua semana passada, né? Babado? Como assim? Você tá aprendendo de algo, Maria? Gata, eu não ensinei dia de hoje. Hoje não é domingo? Pede caixinha. Adoraria ter a memória refrescada pelo ocorrido. Resumindo, eu tive um revés com o meu banco, mas já resolvi. Eu tô indo agora deixar os 300 de mamãe. Ah, sim, agora eu lembro, lembro sim. Hum, vou voar. Que bom, né, gata, que deu certo. Sabe, sua mãe vai ficar muito contente com isso. Eu ouvi dizer que ela tava virada num joabo, fumando numa quenga, por causa de você. Mas você vai dar dinheiro dela, né? Que bom. Muito feliz por isso. É bom que os laços mãe e filhas se fortalecem novamente, né, Maria? Isso que vai ser muito bom isso aí. Esse povo fala demais. Deixa eu ir, viu? Vaga maravilhosa. Cuida perfeita. Vocês são os amores. A gente se força. Que bom, né, gata? O que é a marca de sorvete? Não, que ela vai pagar. Iludida. Essa daí só vai tomar prumo quando for presa. Falando isso que vem. Vixe, mulher, esconde seu celular. Por quê, gata? Mulher, um cinco, um cinco. Aquele menino, ele fala, pega o vento porque é invisível e não dá pra pegar. Porque senão... E não tava presa? Deve ter conseguido a condicional. Eu uso gata. O que acha, Ciosa? Consonador. É moda, gata, nos presídios? Moda? É pra esconder Wi-Fi no tornozelo. Roteiro a 4G, meu amor. Eu acho chique. Disfarça. Opa, boa tarde. E aí, de calça, né? Oi? Não, é porque a gente tava comentando. Sobre? O que a Maria tava comentando? Olha, gata, que menino estiloso. De calça num galo desse. Não, eu uso essa calça aqui por causa da alergia que eu tenho ao sol. Como isso? É porque se eu pegar sol na perna, eu fico cheio de bolha. Eu não posso nem sair de casa. Eu imagino o quanto deve ser ruim ficar preso dentro de casa, né? Por causa de uma alergia na perna. Nem me fale. Eu tenho, gata. Por quê, Maria? Presão de vento. Ah, então é por isso que você tem essa cara. Ei, primeiramente, isso não bula com Maria, não. Cadê esse daqui? Mas Renéca não sem dono, não. Não é desamparada, não, viu? Bom, apenas estou usando a minha liberdade de expressão. E a ficha limpa? Maria mulher, também não seja inadequada. Você não tá vendo que pra ele a Lili cantou? Cantou? Lili foi uma seresta. Não devo mais nada à justiça. Que massa, véi. Ah, isso me enche de esperança. Enche, né? Eu errei e paguei por todos os meus erros. Já pensou se eu dedicasse o meu tempo livre a falar mal das pessoas? A julgar os outros? É, isso seria deveras indigno. É verdade. Agora deixa eu ir, que eu sou um homem livre. Tá vendo aí, Maria? Até ele que é da lição de moral. Era só o que me faltava mesmo. Mas deixa, que o tempo mostra quem é quem. É mesmo, negada. Mas bora cuidar, que é capaz desse povo achar que a gente tá na calçada falando dos outros. Eu não faço isso. Eu tampouco.